Plantão urgentíssimo no Flamengo! Rubro Negro pode perder seu principal jogador para o Clássico deste domingo contra o Vasco da Gama. Provocação irrita o rival. Acordo fechado. Negócio sacramentado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Aqui no canal Gustavo Henrique dando choque. Estou chegando na manhã desse sábado preocupadíssimo com o que pode acontecer com o Flamengo. Mas vamos manter o otimismo. Vamos manter a energia positiva. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos, que é muito importante. Inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e eu peço tanto que você ajuda e muito o nosso trabalho. E vem comigo, Nação Rubro Negra, porque eu estou chegando já, ó. Batendo na madeira para isolar. Informação da minha parceira Letícia Marques, do Globo Esporte.com. Arrascaeta sente dores no pub, sai de treino e tem chance de desfalcar o Flamengo contra o Vasco. Eu não quero nem pensar nessa hipótese. Eu já falei para vocês aqui que o Arrascaeta tem que ficar parado um bom tempo para tentar resolver esse problema de pubs indefinitivo. Isso não é brincadeira. Isso é coisa séria. O Arrascaeta é um atleta de alto rendimento. É um ser humano. O cara foi tirado de uma temporada desgastante, enfiaram ele numa Copa do Mundo. Menos de um mês depois ele já voltou, já estava no campo trabalhando tudo de novo. O homem não é máquina. O homem não é máquina. É perigosíssima essa lesão do Arrascaeta. Ela é reincidente. Já aconteceu. O jogador vem lutando com a dor. Isso é. Se não anda tomando infiltração para jogar, e a gente nem sabe. Olha, eu já falei e vou repetir. É melhor perder o cara por um mês do que perder o cara por um ano. Atenção, doutor Márcio Tanuri, com toda a sua enorme competência frente ao Departamento Médico do Flamengo. Doutor, o caminho está ficando estreito para o Arrascaeta, doutor. Estou preocupado. Estou preocupado. Essa lesão não é de hoje. Essa lesão vem acompanhando o jogador desde o ano passado há um bom tempo. A Arrascaeta foi para o sacrifício para a reta final da Libertadores para ajudar o Flamengo. Arrascaeta não é jogador de fazer corpo mole. Muito pelo contrário. Arrascaeta é jogador que vai para cima, que se esforça, que se empenha, que está sempre pronto para fazer o maior possível pelo Flamengo. Então, é por isso que eu estou preocupadíssimo com isso, gente. É muito preocupante a situação do Arrascaeta. Vamos tratar o cara como um ser humano com carinho. Vamos tratar o cara bem para recuperar em definitivo. Vai ter que operar. Opera o cara. Isso não é brincadeira. Isso pode acabar com a carreira de um jogador, gente. Isso pode acabar com a carreira de um jogador. Estou eu aqui preocupadíssimo, porque já sei que é uma lesão recorrente no jogador. Não é uma lesão daquelas que a gente fala Ah, é só de agora. Não é. É uma lesão recorrente, que está sempre perturbando o atleta. Então, assim, vamos tratar com carinho do nosso principal jogador. Vamos tratar com carinho. Arrascaeta merece. Arrascaeta é um jogador de grande e alto rendimento. Não podemos vacilar de jeito nenhum. Não podemos dar mole. Olha só, deixa eu falar para vocês aqui. Eu volto ainda hoje, tá? Ele vai realizar um exame hoje, nas próximas horas. Eu volto ainda hoje com mais algum parecer para você que me acompanha. Olha só. O ex-jogador do Flamengo, Ramon, entrou em acordo com o Ministério Público depois de ter matado num acidente o ciclista Jonatas Davi, no dia 4 de dezembro. Ele está defendendo o Olimpiakos da Grécia. E aí o acordo é o seguinte. Ele vai pagar 150 mil reais para o Instituto Nacional do Câncer. Após investigações, ficou comprovado que Jonatas atravessou a via de forma indevida e o semáforo estava aberto para o carro de Ramon. Então, chega ao fim esse caso, chega ao fim essa investigação. Infelizmente, a família vai sofrer para sempre. Uma perda irreparável. Não está em volta. Depois que morre, já era. Então, assim, é uma situação complicada. É uma situação que chama a nossa atenção. Agora, deixa eu falar para vocês o seguinte. O Flamengo ontem fez uma foto do treinamento do dia com a marca ABC Constituições no fundo. Isso quebrou a internet. Galera veio com tudo sacaneando que era mensagem subliminar, que era isso, que era aquilo. E aí, o doutor Paulo Brax, diretor executivo do Vasco, quer levar essa publicação como arma para motivar os jogadores e ficou irritado. Ô, doutor Paulo, está de sacanagem, porra? O que é isso, gente? Isso é futebol. Futebol é isso. Futebol é gozação. Futebol é provocação. É isso aí mesmo. Não vi nada demais nisso aí. Mas nada demais. Nada demais mesmo. De verdade. Vou falar para vocês. Nada demais. Então, não me venham com churumela, não me venham com conversinha, que o Flamengo motivou o Vasco e que não sei mais o quê. Ô, para, vai. Para com isso. Deixa disso. Pô, está de brincadeira. Em pleno 2023, vai se falar isso? Vai se brigar com essas coisas? Pô, isso é um absurdo. Isso pra lá. Ninguém ganha nada com isso. O próprio Flamengo, se for uma mensagem subliminar, isso faz parte do futebol. Isso faz parte do cenário. Agora, fazer disso, pegar, botar vestiário, para dizer, estão sacaneando, que não sei o quê. Olha, dois do Vasco, não preciso disso. Eles vão vir com o Bih, vão vir com tudo para cima do Flamengo. Vai ser um grande jogo no Maracanã. Inclusive, quero lembrar você que ainda não adquiriu o seu ingresso, tem como adquirir. O sistema está um pouco melhor hoje. Muita gente conseguindo comprar. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos, expectativa de que a carga de 65 seja esgotada. Eu acredito que seja esgotada. Peço paz a quem vai ao estádio. Pelo amor de Deus, nada de briga. Não aguento mais essa história de briga. É muito perigoso. Muito perigoso. Então, assim, vamos em paz, vamos torcer, cada um do seu time, que vença o melhor. Tomara que o melhor seja o Flamengo. Estou nessa expectativa de ser o Flamengo. Acho que temos condições de vencer o Clássico se jogarmos bem com tranquilidade. Então, vamos embora. Sobre o Matheus Uribe que anda me perguntando, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, gente, se a negociação continua em curso, o Flamengo tem até o próximo dia 3 para fechar esse negócio. Está andando bem. O jogador tem contrato somente até o meio do ano. O Flamengo tenta antecipar a vinda dele para cá. O Porto quer uma compensação financeira. Não se tem ainda um acordo definitivo. O Vitor Pereira ajuda no momento porque está indo ao Porto, tem uma experiência por lá. Está na parada também para ajudar, ver se consegue essa liberação. O jogador quer vir, a esposa não quer, mas vai ter toda aquela conversa, aquele convencimento. no final das contas, acredito que consigam convencê-la. Agora, o detalhe é a finalização do negócio. Espero que saia em breve porque trata-se de um jogador importante, trata-se de um jogador que pode chegar para somar muito junto ao Flamengo, joga numa faixa de campo no meio que estamos com carência, é importantíssimo. Então, assim, não podemos vacilar, temos que ficar atentos, temos que ficar ligados. e isso aqui é Flamengo, você já sabe. Então, valeu, rapaziada, eu volto a qualquer momento com o novo Plantão Urgente, com o caso do Arrascaeta. Forte abraço para todos vocês, muito obrigado, estou indo nessa. Tchau. Tchau. Tchau.